Salve, salve galerinha! Bem-vindos ao canal Tirate, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos E já deixa o seu like, que é muito importante, e se inscreva no canal, que é mais importante ainda Temos a meta de 10 mil inscritos aqui no canal E eu conto com a ajuda de todos vocês até o final do ano pra bater essa meta, beleza? Então já se inscreva, ative o sininho pra receber as notificações Todas as vezes que eu vou postar vídeo aqui Aí já parece pra você aí que eu estou postando vídeo Que basicamente, como está aí no topo do canal, são todos os dias Às 10 da manhã e às 10 da noite Mais conhecido aqui no Brasil como 22 horas Beleza? Vamos de VOB novamente, mais um cover aqui maravilhoso Já vou falar qual é, né? E tem as opções aí de doação do canal, né? Primeiramente deixar esse recado pra vocês também Se você puder doar, as informações estão na descrição do vídeo É muito importante, doa aí pro canal E também temos a nossa vaquinha rolando aí Pode mandar qualquer valor, galera Se cada inscrito aqui do canal mandasse um real Já bati essa meta fácil, fácil E a gente conseguiria melhorar aqui a qualidade E fazer as lives, né? Eu ia fazer uma live hoje pra vocês Mas vou trabalhar a noite lá na Field Club Num evento que vai ter lá Então vou passar a noite trabalhando Talvez eu faça alguns vídeos do celular e up aqui pra vocês Ou uma live no celular Galera Vamos ver um cover De uma música que eu amo de paixão Chamada Sabotage Do Beast Boys, tá? Beleza? Elas fizeram esse cover aí E Vamos ver como é que tá 3, 2, 1 Bora pro react Vamos ver como é que tá E aí O que é isso? 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 Muito mesmo. É lindo de se ver. E é lindo de se ver. Muito obrigado a todos que mandaram essa indicação para fazer o react. Amei de paixão. Uma excelente homenagem. Eu gostei demais. Então deixa o like que é muito importante e se inscreva para bater a meta dos 10 mil inscritos até o final do ano. redes sociais aí também se vocês puderem, sigam e muito obrigado, até o próximo react fui